Olá, o recado hoje é para você que já fez cirurgia refrativa, ou seja, aquela cirurgia para correção de grau e quer saber como que fica aquele documento para habilitação, a sua CNH. Será que precisa mexer? Porque lá consta que você precisa usar óculos ou lentes corretivas. Isso aparece numa observação na CNH que tem lá a letrinha A. Essa letrinha A significa que você deve usar lentes corretivas. Mas, Wilson, eu operei, agora eu não preciso mais usar lentes corretivas. O que eu devo fazer com essa documentação? Você sabe? Então, sobre a sua CNH, você precisa realmente fazer a substituição, a mudança do documento. Porque lá é um documento oficial e consta que você precisa utilizar lentes corretivas. Ah, mas o meu médico me formuleceu uma declaração dizendo que eu fiz a cirurgia e que eu não preciso mais usar óculos. Pessoal, isso não tem valor legal. Se você for parado por um policial ou questionado sobre isso, você pode ser multado. Então, a recomendação é que, após a sua recuperação cirúrgica, você, assim que possível, faça de novo a habilitação. Peça novamente um documento. Não tem problema se não tiver vencido. Você pode, sim, pedir a realização do novo exame de aptidão física e mental. E aí, você vai passar pela prova. E se for constatado que realmente você não precisa utilizar mais óculos, isso vai deixar de constar na sua CNH. E aí, você está dentro da lei e evita qualquer tipo de aborrecimento de problema. Entendeu por que é importante você estar com a documentação em dia? A documentação deve ser mudada depois da sua cirurgia. Isso vai te livrar de um monte de empecilho, um monte de dor de cabeça. Pessoal, se você tem alguma dúvida sobre habilitação, exame de vista, saúde dos olhos, aqui é o lugar certo para você. Deixe seus comentários aqui no canal. Inscreva-se, assim você nos ajuda a levar essa informação para muito mais pessoas. Agradeço demais a sua atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu te vejo lá.